Fala meus irmãos, meus irmãs, meus amigos, minhas amigas, cara, pensem em uma água velada, pensaram, tiveram uma ideia, agora multipliquem por dois, por dois? Não, por dez, eu acho que por dois é razoável, então, isso se chama banho curativo, já lhes mostro, é, banho frio, ele é milagroso, enfim, sem mais delongas, vamos Vamos se jogar, vamos se perder, vamos abraçar o frio, vamos ser amigos do frio Então, meus amigos, eu sei que quase não dá pra me ver aqui, mas... Após 30 minutos, né, parado dentro da água, sensação de plenitude, de paz, de energia, de vitalidade, de vontade de estar vivo, de, cara, de tudo, de tudo. Você simplesmente se sente como um super-homem, né. Não dá pra vocês verem, mas eu tô só de sunga aqui, né, tenho certeza que se alguma pessoa passasse ali em cima e me visse desse jeito, ia falar, porra, quem que é aquele ET ali? O cara nesse frio com o de sunga molhado da cachoeira. Mas é isso, gente, é maravilhoso, sem comentários. Depois de fazer essa demonstração aí de loucura, de me jogar na água fria, eu achei interessante separar aqui alguns benefícios da água fria, né, de você estar em contato com a água fria. O primeiro deles é que banhos frios constroem força de vontade. Embora quase ninguém fale desse benefício de um banho frio, eles constroem uma enorme força de vontade. Pra alguém que nunca tomou banho frio, a quantidade de força de vontade necessária pra entrar debaixo de uma ducha de água fria pode ser enorme. Ou seja, então, o banho frio constrói força de vontade. Dois, melhora a resistência emocional. Você se sente perturbado, ansioso ou chateado com facilidade? Banhos frios podem te ajudar, já que eles treinam o seu sistema nervoso pra ser mais resistente ao estresse. Três, ele reduz o estresse. Junto com o aumento da sua adaptação a situações estressantes, um banho gelado irá diminuir os seus níveis de ácido úrico, aumentando os seus níveis de glutationa no sangue, fazendo com que fique, em geral, menos estressado. Quatro, banhos frios aumentam o seu estado de alerta. Se você é uma das algumas das almas corajosas que já tomou um banho frio, então já sabe que a princípio é difícil respirar. Mas não se assuste. Essa respiração extremamente profunda às oito e toda manhã faz com que aumente drasticamente o seu consumo de oxigênio e frequência cardíaca, resultando em uma dose natural de energia durante todo o dia. Cinco, eles melhoram a sua pele e cabelo. Aí, mulherada. De acordo com a dermatologista Jessica Crunt, a água gelada pode ajudar a melhorar a pele, impedindo que ela perca muito do seu óleo natural. E o seu cabelo fica com o mesmo benefício. Seis, estimula a perda de peso. Nosso corpo, ele é composto de gorduras marrom e branca, né? A gordura branca é a gordura ruim. E quando nós nos expomos a uma água gelada, nós utilizamos essa gordura marrom para nos aquecer e automaticamente queimar essa gordura branca, né? Sete, banhos frios aumentam a testosterona. Um dos benefícios mais legais para os homens em relação aos banhos frios é que eles irão aumentar os seus níveis de testosterona. É difícil dizer ao certo o quanto irá aumentar. Mas, de acordo com esse estudo, o calor, mesmo que em pequenas quantidades, tem um efeito sobre o DNA, RNA e síntese proteica nos testículos. Oito, aumenta a fertilidade. Outro benefício interessante dos banhos frios é que eles aumentam a contágio de espermas nos homens, aumentando assim a fertilidade. Nove, banhos frios aumentam a imunidade. Para a galera aí que vive doente, um dos benefícios mais importantes do banho frio é o fato de que eles aumentam, ou seja, melhoram a sua imunidade. Dez, banhos frios melhoram a circulação. Se você não se sente motivado a tomar um banho frio para se sentir melhor, ou por ter uma aparência melhor, pense que, pelo menos, ele te deixará mais saudável. Onze, banhos frios ajudam a recuperação muscular. Se você é um atleta e sabe tomar um banho frio após um treino intenso, é uma das melhores coisas que podem ser feitas para se recuperar mais rapidamente. É um estudo realizado em 2009, que confirma essa tese. Doze, eles te acordam, ele te acorda o banho. Obviamente, uma ducha fria vai te acordar de vez pela manhã. Quando você acorda preguiçoso e sem muita disposição, o banho frio, ele é crucial para te acordar. Basicamente é isso, amigos. Acho que existem milhares e milhares e milhares de milhões de benefícios de se tomar um banho frio. Mas eu acho, assim, que esses são, ao meu ver, bem interessantes. Vou falar também de alguns benefícios espirituais. Espero que tenham gostado. Deixem um like, curtam, compartilhem o canal, se inscrevam. E toda dia bem-vinda. E é isso. Bye.